Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus Barbosa e no vídeo de hoje eu quero dar uma dica de como você pode apimentar os seus arpejos, tá? A gente vai falar sobre os arpejos dominantes. Mas primeiro, se inscreve aqui no canal, deixa um joinha, deixa um comentário, aperta o sininho aí pra ficar sabendo dos próximos conteúdos. Me segue no Instagram também, entra no meu grupo do Telegram, tá tudo aqui na descrição, nós estamos em tudo quanto é lugar, beleza? Tamo junto. Bom, então vamos lá. No vídeo de hoje eu quero mostrar uma forma que a gente pode colocar mais características, mais coloridos nos arpejos das tétrades que a gente usa. E a gente vai utilizar aqui as tétrades dominantes, né? Tônica, terça maior, quinta justa e sétima menor. Então vamos pensar aqui num lá com sétima, por exemplo. A princípio a gente pensa no modo mixolídio, né? Pra improvisar. Seria a primeira opção assim mais simples, né? E os arpejos desse acorde. A gente pode fazer a tríade e a gente pode fazer a tétrade também. Do jeito que você tiver aí desembolado os shapes dos arpejos e dos modos e tudo mais, beleza? Agora, como é que a gente coloca mais informação nessa situação desse acorde dominante, nesses arpejos que a gente vai utilizar? Olha só. O princípio aqui é o seguinte. Os acordes dominantes, eles têm uma função muito específica, que é de tensionar a princípio pra gente resolver no nosso primeiro grau, né? Então a gente tensiona e relaxa, tensiona e relaxa. E toda a dinâmica de harmonia é em cima disso, né? Em cima de tensão e relaxamento. Então o que a gente vai fazer é adicionar ainda mais tensão sobre o acorde dominante. Como que a gente vai fazer isso? Simplesmente colocando notas de tensão sobre o arpejo. Olha só. A gente tem aqui lá, dó sustenido, mi e sol, que são as notas da tétrade de lá. Então qual que seria a primeira tensão que a gente teria aqui pra adicionar? A gente pode pensar, logo após a tônica, uma nona menor, que é um si bemol, beleza? Não é lá sustenido, é si bemol, porque a gente tá falando da nona. É muito importante isso, tá? Então como é que vai ficar essa tétrade simplesmente adicionando a nona menor? A gente vai ter tônica, nona menor e aí a gente segue normal. Terça maior, quinta justa e sétima menor. E aí, obviamente, a gente vai repetir isso, né? Então a gente fez a tétrade, o arpejo de lá com sétima e simplesmente adicionamos a nona menor, beleza? E essa sonoridade que a gente tem. Bom, então continuando aqui, qual seria a próxima tensão que a gente tem pra adicionar depois da nona menor? A gente tem a nona menor, que é o si bemol, depois a gente tem a nona, que é o si, né? A nona aqui pra gente, a segunda não é uma tensão, mas a nona aumentada, que seria essa nota aqui, ela é uma nota de tensão também. E aí você pode ter pensado aí, ah tá, então depois do si é um dó. Isso aqui não é um dó, porque essa nota aqui não é uma terça, tá? A terça do acorde aqui é o dó sustenido. Se a gente tá pensando em uma nona aumentada, essa nota aqui é um si sustenido. Se sua cabeça tá doendo de eu falar aqui si sustenido, você precisa estudar a harmonia, meu filho. Só falando aqui, beleza? Isso aqui é um si sustenido e é uma nona aumentada pra gente, tá? Então a gente vai simplesmente adicionar essa nota dentro da tétrade, dentro do arpejo de lá com sétima. Então vai ficar dessa forma aqui, tônica, nona aumentada, terça maior e aí a gente segue. Mi que é a quinta, sol que é a sétima menor e aí a gente simplesmente repete. Ok? Então, olha só, veja que a gente não precisa necessariamente de uma escala diferente pra você ter sonoridades legais, ter sonoridades diferentes. Se você dominar o básico, isso aqui é muito básico, é tétrade, que a gente vê lá no início do meu curso Dominando a Guitarra e no início de qualquer estudo de harmonia, entendeu? Então se você domina isso, se você consegue pensar um pouquinho em harmonia, você vai conseguir ter ideias e ter criatividade pra ter resultados de sonoridade como esse, tá? E além de tudo, isso aqui é uma dica que dá pra você aplicar de imediato, é muito simples fazer isso aqui, né? Você simplesmente adicionou uma nota a mais no arpejo, ponto final, né? Então é isso aí, pessoal, deixa aqui embaixo o seu comentário, me fala o que você achou dessa aula, se você entendeu tudo, se você tiver alguma sugestão pros próximos conteúdos também, beleza? É isso aí, até a próxima. Valeu! Música Música Música